Um monte de ladrão Oh, roubou, roubou Tem alma mais honesta e cinco inquéritos Tudo ladrão, mas com ele é um complô Tem o pobre Aécio que viu sua carreira em pó Propiner em milhão de dois em dois E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí